Então, chegou o treinador novo do Tupi, se apresenta aí pra gente, pessoal. É, um pouquinho de história na minha vida, bem uns 60 times por aí. Vim, inclusive, joguei algumas vezes aqui contra o Tupi, né? E talvez, um dos poucos, talvez não, certeza, um dos poucos estados onde eu trabalhei, que é Minas Gerais. E tive esse convite através do Adil, do Adão, né? São amigos de muito tempo, porque o Adil foi meu jogador nos quatro clubes por aí. Me ajudou naquela época, né? Agora vim retribuir um pouquinho pra ele. Então, trabalhei, como falei, em quase todos os outros. Fui campeão em Alagoas, fui campeão em Brasília, em Santa Catarina. Campeão brasileiro da Série C por duas vezes. Uma vez com o Remo, outra vez com o Vila Nova de Goiás. Trabalhei no Goiás também. Trabalhei nos quatro times de Goiás. Campeão também com o Vila. Prestei alguns trabalhos por toda essa... Trabalhei no América de Goiás umas quatro vezes, no Mirasol umas cinco, no Borgi umas seis. E tem uma história razoável. Perdi também pra o Tupi, né? Em 97 eu estava no CSA. Nós ganhamos aqui na... Foi na Série C, eu acho, nesse ano. O Tupi subiu, tinha um time muito bom. Nós perdemos aqui de 1 a 0. E lá em Maceió estávamos ganhando de 1 a 0. Iria para os pênaltis quando teve um cruzamento. O meu goleiro estava com vaselina nas luvas. E tomamos um gol. Mas por merecimento, assim. Porque o Tupi foi uma grande equipe. O bom teria subido os dois. Mas só o Tupi subiu. Tinha um time com o Leonardo. Eu lembro bem daquele time, né? E agora cheguei. Cheguei pra fazer um trabalho pela primeira vez em Minas Gerais. Espero corresponder à expectativa, né? Um pouquinho de experiência pra ajudar nesse momento difícil do Tupi. Qual que é o desafio principal de chegar nesse momento do campeonato, né? Depois dessa paralisação toda. Qual que é o principal desafio? É um momento complicado pra todos nós. Pra todo, até o mundo, cara. De repente você... Ninguém passou por um momento como esse. Não só na vida, né? E agora no futebol. De repente vocês... Porque a gente tá vendo aí jogar sem torcedor. Que é o principal alvo, né? Do desporto. Que é o torcedor. E de repente você... Uma competição como essa. Os jogadores finalizaram seus contratos. É um negócio difícil. O desemprego no futebol também é muito grande. E do grupo que estava aqui... Acredito que 40, 50% não voltarão. Você vai ter que numa competição dessa você reformular. Em menos de um mês já ter esse grupo disputando a primeira partida. Tem toda uma logística cuidadosa. Em consequência de que são jogadores que ninguém ficou parado por quatro meses. Talvez você fica parado por um mês nas férias do futebol. E agora tem que ter muita cautela, né? A situação financeira pra se contratar é um pouquinho complicado. Muitos jogadores já estão empregados. Então tem que trazer o jogador bem determinado. Bem focado no que ele vem fazer aqui em Minas. Tô trabalhando muito no sentido de alguns que a gente vai completar as necessidades. Mostrando pra ele que é um mercado diferente, o dinheiro vai ser o mínimo que vai prevalecer. Então eu acredito que vamos fazer essa junção do grupo que veio, 60%, mais as necessidades, peças pontuais, no sentido de fazer um bom trabalho. Primeiro sair dessa zoninha lá pra trás e buscar uma classificação. São competições altamente decisivas, iniciais. Nós temos três jogos em casa e dentro desses três jogos a gente tem que fazer tudo pra somar esses três pontos. Eu acredito que dará pra classificar. Tem gente pra chegar aí e já tá esperando reforços? É, dentro do que conversamos, né? Dentro das necessidades, estamos usando um pouquinho nosso conhecimento. Agora mesmo, esses últimos quatro anos, eu trabalhei, passei os quatro dentro de São Paulo. Então tem jogadores com característica e, pela amizade, se adequam ao lado financeiro. Então estamos buscando, né? Por exemplo, dentro da relação não tem goleiro. Aí estamos tentando trazer um goleiro, tentando, ficou também precisando de mais um zagueiro. E dentro disso a gente tá buscando, tá conversando. Eu cheguei hoje, mas tenho trabalhado nesse sentido, conversando com alguns. De vez em quando o cara sai um pouquinho do foco, acha que quer ficar rico no tupi, não fica. Então a ideia é que venham jogadores compromissados e com qualidade pra fazer um bom trabalho, porque é um campeonato difícil. Nós temos grandes equipes, Poza Alegre, inclusive um jogador que eu comecei, ele foi pro Poza Alegre. Então é uma competição difícil. Tem times tradicionais, é um campeonato difícil e todos têm o mesmo objetivo, né? Que é classificar. Então o tupi, dentro desse momento, desse recomeço, eu acredito que dará pra formar uma boa equipe. Tá ótimo!